O arroz é a principal atividade agrícola da região, chegando a movimentar mais de 200 milhões de reais. O produto tem impacto considerável na economia da região, seja pela movimentação de dinheiro ou pela criação de novas vagas de emprego. Por isso da sua importância, sob o ponto de vista tanto econômico quanto social, porque envolve mais de 350 produtores, envolve mais de 700 funcionários e também na área da indústria, indiretamente, mais de 2 mil pessoas. Então, tem uma importância econômica e social muito grande. Para estudar um pouco mais sobre a produção e cultivo do arroz, a EPAGRE realizou a 23ª edição do Seminário de Arroz e Rigado da região da Murel. O evento contou com a participação de diversos produtores e técnicos e procurou analisar e discutir as técnicas utilizadas na cultura do arroz. Anualmente, a gente discute os problemas identificados no ciclo imediatamente anterior para corrigir esses problemas para o ciclo posterior. E a gente espera realmente alcançar hoje o sucesso e ajudar a desenvolver ainda mais essa atividade. Obrigado.